Bate de Trivela Parte 2 Bola veio quente, três dedo eu tô batendo Bola veio quente, três dedo eu tô batendo Bora atualizar, saudade tá batendo É o fute paródias mais um hit refazendo vai Luizito, bate de trivela E o Sabitzer, bate de trivela E o Modric, bate de trivela E o Ricardo Quaresma, bate de três dedo nela vai Jerry Cheve, bate de trivela Opa, bate de trivela E o Michael Barrios, bate de trivela Também o Quaresma, bate de três dedo nela vai Bate de trivela 100% atualizado Bate de trivela De Maria sem olhar, bate de trivela Moriu que cê não conhece, bate de trivela Olha Walter Bala, gol contra de trivela E mais uma vez Quaresma, bate de três dedo nela vai Michael Sem Angulo, bate de trivela Carlos Sanchez em cobre de trivela Leandro Carvalho, contém o Quaresma, bate de trivela Oxlade Chamberlain, bate de trivela E o legado agora é com o filho do Quaresma vai Messa do Porto, bate de trivela Muleque do Youtube, bate de trivela Menino de 5 anos, bate de trivela Menino de 5 anos, bate de trivela E o Neca preparado pra meter 3 dedo nela vai Aquela de 3 dedo, Neca Direto Neca, direto Direto Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá